Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Geopolitico Simulator 4 aqui no canal do Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai na continuidade com a nossa maravilhosa série Jogando com o Brasil. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você descer aqui, deixar aqui no like, deixar aí nos comentários o que vocês acham que a gente deveria tratar aqui no Brasil. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui sempre pra vocês, tá bom? Bom, além do mais, eu quero contar pra você o seguinte, se você me acompanha aqui no canal, já sabe como que é meu trabalho, eu também tenho um canal de programação e eu tenho Instagrams, tanto pra esse canal aqui, o canal de jogos, quanto pro canal de programação. Por que eu tô te contando isso? Se você me der follow lá no Instagram, eu vou postar daqui a pouco alguma, enfim, eu vou postar uma promoção que eu vou fazer pra vocês, né? Eu vou sortear dois headsets Red Dragon, tá? Parecidos com esse aqui, tá galera? Parecidos com esse, tá bom? Eu vou sortear dois. Um pra qualquer inscrito, tanto do canal de programação quanto do canal daqui, e outro para membros desse canal, quem apoia financeiramente e tudo mais. Obviamente vão ter algumas regrinhas que vocês vão ter que fazer lá pra mim, mas é a sua chance de ganhar um headset se você gostar, né? É um headset gamer. Então fica de olho lá que essa promoção vai sair, tá bom? Esse sorteio pra vocês. Vamos lá. Continuando essa campanha, no último episódio nós tivemos debate político, nós arrebentamos o debate político, fomos muito melhor do que o nosso amigo candidato, né? O cara que tá concorrendo aqui com a gente. E vamos dar uma repassada aqui rapidinho no que que tá acontecendo, galera. Nesse momento a gente tá com um excesso aqui de mais ou menos, isso aqui dá 109 bilhões, é isso? É, mais ou menos 109 bilhões, um pouco mais de 109 bilhões, tá? Então é um excesso anual muito bom, né? A gente tá fazendo muito dinheiro aí a cada trimestre, por exemplo. Nosso orçamento, ele subiu muito, né? Ah, lindo isso aqui. Nosso superávit, ele saiu lá do negativo, né? Quase 7% negativo, até esse 5.4, 5.3 agora que a gente tá namorando ali. Na verdade, ele tá em 4.13, tô falando 5, mas é 4.13. E a gente tem uma bela grana aqui pra gastar, né? A gente tem 31 bilhões guardado. Já falei pra vocês que não é uma boa estratégia gastar toda a grana, porque justamente a sua taxa de juros, ela também age nessa reserva de tesouro que você tem. E sempre tem uma coisa ou outra também pra gente gastar dinheiro, né? Enfim, então isso aí é um ponto. Outro ponto é o ponto da moeda, tá? Onde a nossa inflação, ela continua... Ah, começou a virar a curva de juros pra baixo. A curva de inflação pra baixo, que é ótimo, tá? É ótimo. E eu dei mais uma aumentadinha aqui na taxa básica de juros, tá? Beleza. Eventualmente a gente pode dar uma turbinada nela aí, beleza? Emissão de car... Ah, isso aqui é uma coisa agora dentro do jogo. Interessante. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui. O crescimento é em 7.33%. Vamos aqui na parte de trabalho também, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui na taxa de desemprego. A taxa de desemprego tá em 11.55%, né? Ela começou em 12, subiu pra 14, lembrando que a gente tava no meio do Covid, né? Lá em fevereiro ela tava aqui em praticamente 14, daí já desceu pra cá pra 11.55%. Tá bem controlado aí. Outra coisa... Ah, e falando nisso, Covid... Implementar atividade econômica... Eu não me lembro se eu tinha mexido nisso aqui. Ah, não tinha não. Uh, tô sem auxílio de pessoas mais vulneráveis. Cara, isso aqui a gente deveria dar um auxíliozinho. A gente deveria dar um auxíliozinho nisso aqui. Tá zoando, pô. Tá zoando, dá... Dá 200 reais aí pra essa galera. Dá 150, vai. Dá 150, pronto, ok. Dá 150, hein. Eu não tinha visto aquilo ali, galera. Não tinha visto ali. E por enquanto é temporário, tá tranquilo, beleza. Então faz isso aí. Beleza. Ah, o que eu quero ver aqui, na verdade, galera, é isso aqui, olha só. Aqui na parte de Covid, como é que tá o leito de UTI? Tá 82% ocupados. Como é que tá a questão de tratamento antiviral, né. A gente encomendou um tanto aqui, né. Só que eu quero ver quanto que vai chegar. Ué. Encomendas 21... É, 218.456. Beleza. Contratos. Cadê o contrato? Tem contratos? Tem contratos. What? Será que isso é bug? Peguei. Espero que não seja. Enfim, né. Talvez esteja chegando hoje também. Por isso que eu ainda não caio ali. Ai, então não. Enfim, vamos despausar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se nós vamos, de fato, ganhar essa eleição aqui. O que vai rolar, né. Vamos lá. Ó, acordo aceito. O que é isso? Ah, é porque eu comprei o antiviral agora. A data de entrega é 28 do 10. Ih. A data de entrega não tá tão longe, na real. 28 do 10 não é tão ruim. Mas tá bom. A gente quer comprar. Vamos comprar 28 do 10, talvez. Ah, 28 do 10, beleza. É um bilhão em cada contrato desse, né, galera. É um bilhãozinho em cada contrato desse. Benefício de popularidade. Negado sua popularidade. Medidas as ações do nosso governo, beleza. Deu uma grana lá pra galera, né. A galera ficou feliz. Deixa eu ver como é que ficou o orçamento aqui, ó. 27 bilhões já. Vamos ver como é que tá a questão do Covid aqui, galera. Questão do Covid. Tratamento antiviral agora aparece aqui. Agora aparece, beleza. Todas as entregas são de 28 do 10. A gente vai passar uns dias aí ainda com problemas, né. Jogador de futebol. Cafezinho, champanhe. Radiante. Você é um exemplo para as crianças desse país. Você cobra faltas como ninguém. Maravilhoso. Que tal você esfriar o meu partido? Legal. Que tal você falar bem de mim em público? Beleza. E que tal você falar pra galera votar em mim? Eu desculpe. Velho. A galera, os artistas e tudo mais, os caras não falam. Os caras não me ajudam. Teoria da conspiração. Opa. Deixa eu pausar aqui. Opa. What? O partido de John Waka é o vencedor. John Waka agradecer aos eleitores. Gostaria de agradecer a todos que renovaram sua confiança em mim. E garanto batalhar para mostrar o digno de sua honra. Os eleitores, de fato, vão votar no presidente com 207 assentos na Assembleia Nacional. Que permite a maioria confortável. Então, a nossa... Nós temos a maioria no... No congresso. No congresso. Whatever. O que é isso? O decreto tem o efeito como hoje. Tá bom. A galera deve gostar disso aí, né? A campanha em dois turnos. Eu já deitei em segundo. De acordo com a pesquisa. 47% das intenções de voto vai pro Pedro. Tá bom. Logo eu estou na frente, né? Nossos agentes que infiltraram essa organização. Vão tentar desmanter ela lá. O que que acontece, galera? Aqui, né? A votação ainda não aconteceu, de fato. O que aconteceu aqui foi uma pesquisa. E que o congresso, né? O congresso nacional aqui. Ele tem a maior parte na nossa bancada. Eu poderia tentar reduzir esses empréstimos. Vamos lá. Eu acho que é hora de falar com esses caras de novo. Vamos ver as taxas. Aliás, vamos com montantes aqui mesmo. O pessoal da Alemanha. Vamos tentar marcar a reunião com eles. Vamos marcar aí com a Alemanha. Perfeito. E o outro cara que me cobra um absurdo de juros é a Nova Zelândia aqui também. Tá vendo, galera? Vamos tentar marcar com eles também. Não tem problema. Vamos marcar aí com o pessoal da Nova Zelândia. E além do mais, nós podemos também tentar aqui falar com o pessoal da Bélgica, né? Vamos falar com o pessoal da Bélgica. Vamos tentar diminuir aí um pouquinho dessa quantidade, né? Outra coisa que eu quero fazer é vir na ONU. Vamos pedir aqui para o FMI. Pedir para uma redução de dívida. A gente está devendo 63 bilhões, tá vendo? Redução de dívida. Vamos pedir aqui para ele reduzir, por exemplo, 8 bilhões. Aqui vai. Eu gosto, hein? Da ideia. Você, Banco Mundial, vamos pedir para uma redução da dívida. Eu perdi aqui por 5 bilhões. Não sei se vai dar, mas enfim, né? Quem não arrisca não petisca e é isso. Let's go. Primeira reunião com o pessoal da Ronda aqui, né? Vamos ver quem quer comprar ou talvez vender. O que você quer fazer é comprar. É comprar aves. Seu preço médio... Meu preço médio de venda é bem menor do que o seu preço médio de compra. Vamos aproveitar isso aqui e vamos fazer esse contratozinho, né? Aqui. Pode ser? Aceita o acordo. É abaixo do que ele costuma pagar, né? Muito acima do que a gente costuma cobrar. Então, valeu a pena. Campeonato Mundial de Judô. O que rolou? O resultado o quê? Ah, ficou em terceiro, pô. Terceiro. Não está ruim não. A gente nem começou a investir ainda em esportes. Está bom? Galera, está tendo uma erupção vulcânica que está afetando Washington. Não sei exatamente como que isso está rolando. Então, vamos enviar uma grana para lá. Envia 100 milhões para lá para a gente tentar melhorar a nossa relação com os Estados Unidos dessa forma, né? Eu põe dois turnos. O Akadion favorito nas pesquisas. Estou com 53% da intenção de votos. Realmente, eu acho que ali o debate, ele meio que garantiu. Ah, isso aqui eu queria mostrar para vocês, galera. Deixa eu até pausar aqui. Incrivelmente, né? De alguma forma, teve algumas coisas que impactou positivamente na nossa campanha, está vendo? Só que, cara, isso aqui, olha o que é isso aqui. Levar a internet para o Quintino. Espera aí, velho. Como assim? A opinião pública é meh em relação a levar a internet para o Quintino. A opinião pública deveria adorar isso aqui. Não faz sentido? Pelo amor de Deus, velho. Alguém está zoando, hein? O que você está falando? Negou a minha redução de dívida? Negou a minha redução de dívida. Filho da mãe. Essa pessoa está no risco de um escândalo. Dando seus links, a Affair pode ter um impacto negativo na sua imagem. E em incalculáveis maneiras. Mesmo com a ajuda do Paradigma Schaefer. Você gostaria de tentar estifrar essa história infelizante? Dando os danos bilaterais. Estou. E aí, o que ela fez? Imagens negativas em minha imagem? Quero tentar abafar? Não, recusa. Abafa não. Deixa sair aí a vida, né? Se cair a popularidade, caiu. É a vida. Ô, Deus. Espera aí. Eleições, segundo turno. Eleições começam amanhã. Então amanhã é o dia definitivo. Beleza. Mas tem muita coisa falando acontecer aqui. Ok. Redição sanitária da prova na Copa do Mundo. Obrigado. De nada. Quem é você? Ah, você poderia falar bem de mim? Não, né? Tá bom. Meu Deus. Eu tô rodando o jogo. São lotadas. Mas peraí, peraí. Amanhã chegam os bagulho. Campanha em dois sumos. 21% da população não está interessada. Obrigado. Porcentagem não interessada. A criação de novo e ambicioso programa espacial. Beleza. Deixa os Estados Unidos criando. Tratamentos intensivos lotadas. Isso é um bom, um belo problema. Vamos ver como é que tá isso aqui. 114%. Yay. Mas o tratamento antiviral chega hoje. Chega hoje, inclusive. Então isso aí já vai dar uma... Ah, pronto. Em teoria, vamos ver. Boa noite. O tempo já chegou. Ok. Os resultados preliminários estão lá e nós podemos agora revelar os resultados de segunda round. Beleza. Vamos ver. De acordo com a pesquisa, ele estava com 47%, né? Vamos ver se ele vai ter somente os 47%. Enfim. Se a gente ganhar não foi de lavada, mas foi o suficiente para ganhar. Eu tô feliz com isso. A nossa popularidade caiu bastante. Ah, não. Deu certo. Deu certo. A nossa popularidade caiu bastante, mas apesar da nossa popularidade ter caído. Isso. 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 Exato. Porque é uma pessoa unida que eu quero governar para forçar uma nação poderosa. O humorista se torna doloroso. Ele faz fome de você... Meu Deus. Isso porque eu tenho bastante... Ah, é dia 25. É hoje que chega. É hoje que chega. Não, então não está explicado. Vou esperar mais um dia aqui. Vamos ver se vai melhorar. Em teoria chegou, certo? What? É do 10... Não, a gente está em outubro. Está certo. Por que não está chegando? Tratamento antiviral. Ah, vocês estão sempre atrasando. Agora é no dia 28. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai rolar. Pronto. Agora, de fato, o tratamento antiviral chegou. Deixa eu ver como está o leito de UTI. E eu começo a diminuir. Beleza. Então, isso era uma das coisas. O que você está falando? Nos favoráveis regiões da bossa, whatever. Reduz a diferença um pouco. A gente está tentando. Fica tranquilo. Combate a desnutrição. É isso aí. Imposto de carbono. Vamos salvar o mundo. Beleza. O que acontece, galera? Vamos naquelas coisas que não estão rolando. Lembra... Aqui na agricultura, a gente estava tentando estatizar esse negócio aqui. Nunca estava rolando, tá vendo? Inclusive, agora está pior. Vamos cancelar esse projeto de lei. Certo? E a gente vai provar isso de novo. Então... Deixa eu só ver se cancelou para tudo. Deixa eu ver se cancelou para tudo. Vamos aqui na biotecnologia, por exemplo. Ahn... Ahn... Tá, sim. Quase passa. Vamos cancelar mais algum aqui, então, que não nos interessa muito. Eu confesso que eu não sei qual setor é. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Eu mexi ali um pouquinho. E agora eu quero fazer uma outra coisa que vocês me deram essa dica aqui. Por isso que é legal jogar isso aqui com vocês, galera. Olha só. Vamos aqui nos partidos políticos. Eu vou aqui na parte dos meus partidos. Eu quero, primeiramente, tentar angariar uma... Não consigo? Eu não tenho grana o suficiente para fazer isso. Oh, no. Oh, no. Sério? Pior que é bem isso, galera. O custo da campanha é maior do que o orçamento disponível justamente para pedir doação para o negócio. Ih... Não é ruim, certo? Isso é bem ruim. Bom, vamos tentar falar aqui com os bilionários, então. Pode a gente fazer isso. Pessoas importantes. Homem de negócios. Porque os caras me odeiam, né? Porque os caras me odeiam. Vamos conversar com ele. Quem sabe a gente consiga alguma coisa aí para o partido, certo? Ele é afiliado do partido? Talvez. Eu não sei. Você tem que... Você tem que... Tô tentando cancelar aqui, galera, as propostas, tá? Que a gente fez. Justamente para conseguir, eventualmente... Isso aqui, em teoria, passa. Mas vai ser votado ainda em 25 de 5 de 4043. Enfim, né? Nunca. É isso que ele quer dizer. Ahn... Basicamente isso. E o que é mais engraçado é que aqui, quando a gente vai no parlamento... Olha como isso aqui é bug, galera. A gente vê nas leis aqui, ó. Ajustar o grau, tá vendo? Ela já foi votada, em teoria, ó. Tá vendo? Em teoria já foi votada. Enfim, vou ter que cancelar tudo aqui, galera. Deixa eu fazer isso aqui manual. É a vida. Ok, galera. Cancelei tudo e agora dia 27 do 11 a gente pode fazer essa mesma proposta, tá vendo? Com tudo, com tudo. O fato de eu ter feito isso, né? Derruba muito a minha popularidade, né? Então a gente vai ter que lidar com isso aí. Ahn... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É, no geral, derruba a popularidade mesmo, é normal. Meu Deus. Tem um monte ainda. Cancelou muita coisa, né? A galera não gosta quando você mexe com isso, galera. Tá vendo? A galera realmente não gosta quando você faz esse cancelamento aí. Deixa eu só ver uma coisa. Fim da superlotação dos dados de tratamento. Legal, finalmente, né? Deixa eu ver como é que tá a questão aqui. De quanto que a gente ainda tem de tratamento antiviral. Bastante, né? Dá pra segurar um tempo aí. Beleza, ok. O que que dá pra fazer, galera? Dá pra colocar uma medida aqui de impostos agora. Eu realmente acho que agora a gente consegue propor alguma coisa aqui pra imposto, tá vendo? Então deixa eu começar a fazer isso aqui um segundinho que eu já volto. Ok, galera. Aparentemente eu não tô conseguindo mexer nisso aqui mais não. Que é uma porcaria, né? É um baita problemão. Deixa... Vamos começar então a trabalhar aqui na questão da saúde e previdência. Vou começar a modificar aqui onde estão os investimentos. Um segundo. Ok, a gente vai tentar mexer aqui um pouquinho na educação. Ah, não sei se vai dar certo. Mas enfim, estamos economizando seis... Quase sete bilhões aqui fazendo essa troca de alfabetização pra aula de reforço. É uma bela troca, né, galera? Mas enfim... Eu adoraria aumentar a subvenção, pra falar a verdade. Mas aí a economia fica bem pouca. É melhor trabalhar com aula de reforço primeiro. Certo? Vai fazer, né? Ok? E aqui, galera, a gente já quer subir isso aqui pra... Trinta. Um... Dois, três, quatro, cinco. Certo? Vai ter um custo orçamentário aí de quase quatro bilhões. É... Trinta é muito, né? Vamos com vinte e oito aqui primeiro. Talvez vinte... Vinte e sete. Vai. Um pouquinho mais... Vinte e sete. Pronto. Vinte e sete. Custo orçamentário disso aqui. Ok? Confirma. Beleza. E além disso, a gente vai com um pouquinho mais de... O que? Informação científica. Mais um pontinho ali. Dá? Acho que dá, né? Acho que a economia deu. Acho que deu, galera. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar aí. Vamos ver como é que fica a popularidade. Ok? A popularidade subiu e subiu bem. Tá vendo? Ah... Ah... Deixa eu ver aqui a reunião com o bilionário. Cafézinho? Beleza. Champanhe? Tranquilo? Tá radiante? Legal. Ah... Você é rico e generoso? Beleza. Ah... Que tal você dar uma financiada aí no partido? Filho da mãe. Ok. Tá feio o negócio, mas ok. Acho que a gente, né? Angariou bem aqui uma grana aqui, né? Foi bom. Ah... E eu não acho que a gente tenha gastado, tenha subido os nossos gastos aqui. De fato, não. A gente já tá com 111 bilhões aqui de receita positiva, né? Então tá ótimo. Muito bom. Vacina perigosa aí tá zoando, né? Aí, esse cara aqui merece ser... Ser... Punido. Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui, vacinas perigosas. Vamos pegar isso aqui. Inicia uma nova campanha aí. E vai atrás desse... Desses vacinas perigosas, tá bom? Beleza? Vai na campanha aí, pronto. Mundo orgânico. Eventualmente eu vou investir nisso. A gente tá esperando um pouquinho mais aqui pra gente... É... Fazer nossos investimentos. Ok, galera. Vamos lá. Metas da redução de emissão do CO2, tá? Metas do Brasil em emissão agora é de 11,17. E do ano da neutralidade do carbono era de 20,60. A gente pode mexer nisso aqui. É 2030, ok. Ah... Vamos bater essas metas aí. Whatever. Vem esses números aí. Eu não quero ler. Eu não quero clicar. Então, deixa isso aí. Beleza. Resumo da Copa. Eu fiz alguns acordos aqui comprando algumas coisas pra... Pra Covid, tá, galera? Máscaras... Testes anti... É... Que tá rolando. Ah, é. De fato, a gente precisa construir mais laboratórios, né? Vamos fazer isso. Fazer isso right away. Aqui na construção. Laboratórios. A gente já tá com o objetivo aqui. O atual não é dos melhores. Vamos fazer aqui mais 500 laboratórios, talvez. 400 laboratórios de uma vez. 400 é muito, né? Tá caro. Vamos fazer 100 laboratórios. Primeiro, distribuir em todo o território aí. Faz isso aí que a gente tá precisando, né? A galera tá brava aqui com o meio ambiente. Não sei por quê. Eu passei a... Passagem aérea. Não faz sentido, né? Nosso crescimento tá em 6,82. Como é que tá a nossa inflação? Vamos olhar. Inflação tá caindo. Maravilhoso. Não vou mexer na taxa de juros agora. Deixar ela do jeito que tá aí. Mas é ótimo ver que a inflação tá caindo. Certo? Certo. Ok, galera. A teoria da conspiração aqui sobre vacinas tá ganhando popularidade. Tá vendo? E quem tá aqui é o Carlos dos Santos, cantor. Beleza? Vamos colocar esse cara sobre vigilância. Se ele é artista... Não. Ele é cantor. Acho que tem um pra cantor aqui. Não tem? Ou é artista mesmo? Aparentemente é artista. Vamos achar aqui o meu amigo Carlos Santana. Deixa eu achar ele aqui, galera. Aqui. É isso, não é? Carlos dos Santos. Eu falei errado, né? É. Eu acho que é exatamente esse cara aqui. Então... Confirma. Coloca ele aí. Coloca ele sobre vigilância e vamos ver o que vai acontecer. 4. 4. Data coletado por nossos agentes. Vai ser regularmente atualizado para o reporte Synthetista. Que você será capaz de revisar no fio de agora. Boa leitura! Ok. A gente conseguiu colocar o cara sobre nossa vigília, tá galera? Às vezes você quer colocar um cara sobre vigília e você não consegue. No caso aqui a gente conseguiu... Nossa... Nosso serviço secreto não é tão bom não, tá galera? Vou ser muito sincero. O orçamento que a gente coloca aqui no serviço secreto é basicamente nulo. Tá vendo? Basicamente nulo. Então... Enfim, né? Pelo menos a gente tá dando um treinamento aí para os agentes. Vamos devagarzinho. A gente consegue chegar lá. Modelo. Obrigado. Prefissiamos o papel digital. Nós não fomos o primeiro. Então... Faz a patente aí. Intrigência artificial. Crescendo visão robótica. Não fomos o primeiro. Mas aceita aí. Tá ótimo. Robótica. Pronto cibernética. Nós não fomos o primeiro. Então faz a patente aí. Let's go. E aí galera. Mais uma revoltazinha. O que esses caras querem? Tem multos em Brasília. Tal. O que vocês querem? Por causa de que é? Sei lá, né? Adiciona reforço policial lá e vamos ver o que que dá. Revolta em Brasília. Quer saber por quê? Os rioters. Os rioters. Eu não entendi por quê. Enfim. Tem uma revoltinha acontecendo. Deixa os caras revoltar. É a vida. Eu coloquei aqui para aumentar um pouquinho a taxa de juros, galera. Porque a descida da inflação parou, tá? A gente não quer parar. Então a galera tá a caminho. Ah, finalmente o cara aqui que veio barganhar comigo, né? Não. Champanhezinha. Radiante. Seu país é muito legal. Que tal a gente negociar? Muito bem. Que tal? 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 ou não, a pessoa mais velha do país morreu reforços chegaram lá em Brasília mais um credor, cafezinho meu pai, tá radiante seu país é muito fera vamos negociar que tipo de oferta você deseja nos fazer? nós preferíamos teoria da conspiração preocupa a oposição ah, do aquecimento global deixa a galera aí incêndio florestal na Bahia eu já mandei uma grana os Estados Unidos desenvolveram a inteligência social simulada o que? o Reino Unido declarou guerra à Venezuela o que? a população afetada pelo desastre está em uma situação muito precária deve ter perdido nossa serviços reportam uma nova conspiração invasão reptiliana meu Deus a galera não para velho alguém tem que educar a população para eles pararem com isso deixa eu ver aqui eu quero considerar aqui os secretos sobre celebridades e aí? o que a gente tem aí? monitoramento certificação chefe inimizade caráter não muito honesto personalidade não muito influenciável não está em boa forma no momento apoiador de teoria da conspiração andamento de investigação fácil alvo despreocupado último escândalo informação pública e palavras de baixo calão ok vamos consultar aqui a gente está com uma campanha faz uma nova campanha aí sobre esse negócio e faz aqui também da invasão reptiliana para ela não começar a ganhar força tem uma boa e faz aqui também faz aqui também desse negócio aqui faz as campanhas aí pronto fez? fez né? tá bom ok faz as campanhas aí vamos ver o que vai rolar galera vou tentar aparecer na TV aqui também vamos aparecer na TV aqui também para ver se esses caras aqui param logo com essa com essa porcaria aqui sua televisão não parece é, não adiantou nada a gente aparecer na TV ok os rebeldes estão parados de lutar galera está pedindo 5G sim reunião com o primeiro ministro de Luxemburgo aqui o que ele está querendo o que você está querendo meu querido comprar aves paga um preço bem alto então vou aproveitar e pedir mais aqui de você um pouco menos que isso que tal aceitou o acordo é isso aí então ótimo ok galera trouxe vocês até dia 31 de dezembro de 2022 tá e eu parei a jogatina aqui tem um motivo só que esse motivo vou contar para você no próximo episódio tá bom vamos fazer muita coisa legal exatamente nesse dia 31 de dezembro vocês vão ver vai ser bem da hora então fica comigo vou continuar acompanhando a campanha aqui que está sendo um prazer ter ela com você tá bom vou fazer ela para você aquele abraço até o próximo episódio tchau 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 tchau